A gente vai aqui e abordar algumas pessoas, hein? Que raiva que me dá, a vontade que me dá de enfiar um guarda-chuva na minha boca. Então, rapaziada, a gente veio hoje pra poder fazer muita bagunça, tá ligado? Pra gente poder conhecer, mostrar pra vocês. Esquece, filho, que já tô me sentindo aqui já no pique, já, até vou dançar o som dele. Mano, você viu, todas as vezes, todas as vezes que a gente tá fazendo alguma coisa, é isso, é sempre isso, tá ligado? Não adianta. E aí, meu querido, será que nós podemos trabalhar? Posso vir curtir um somzinho aqui com meus amigos aqui, não? É, era um tipo de bagunça que a gente ia vir fazer, mas não era esse tipo de bagunça. Apesar que hoje tá permitido. Tá permitido, gente, ele pula, caralho. Tá permitido. Fiquei esperando, pra te ver na filha, pra te ver jogando, quando a gente ama. Como é que é a expectativa pra hoje, Momomão? Mano, hoje o jogo vai ser maneiro, pote-heróico, mano, vai ser revanche. Tô cheio de ódio, tá ligado? Por causa do Keiko, aquele fulão da puta. Vendo chorar, mano, tá ligado? A gente envolve um 2x0 seco nele? Pô, a gente envolve um 2x0 seco nele, espírito. Ficar maluco, mano. Como é que tu vai ficar se a gente devolver? Tira a camisa, por quê? Temos peitos, caralho. Tá licença, rapaziada. Aqui, a gente tem tipo uma área... Que é uma área... Uma área. Uma área. É uma lojinha dos times, tá ligado? Então a gente tem a loja da FURIA, tem a loja da MBR também. E aí, mano? Qual que é o teu nome? Bruno. Bruno. Afrozenho. Quais as suas expectativas aí pra hoje? Cara, vai amassar. A galera vai amassar. Sem emoção, né? Tem que ter um pouquinho de emoção. Tem que ter um pouquinho de emoção. Eu gosto muito não, mano. Porque ele não sente emoção, não. Porque ele é botafoguense. Tamo junto, também sou. Otário! Otário! Me dá isso aqui! Calma tua boca, rapaz! Rapaziada, olha só com quem a gente veio gravar hoje. Com quem a gente veio gravar hoje? Ah, com o homem que causa desejos na timeline do Twitter. Ok? Olha pra ele. Olha pra ele. Olha pra ele. Como é que ele tá aí, cara? Chef Dan. Como é que ele veio? Olha só, a gente tá aqui no stand do Chef Dan. Tá ligado? É um dos locais que você pode vir aqui. Dar um negocinho, né? Matar a fome. E conhecer este homem, que além de belo, também cozinha muito. Chef Dan, como é que tá funcionando o esquema aí? Vou invadir tua cozinha, tá? Dá licença. O pessoal vem aqui no stand, retira esse voucher aqui, ó. Tapioca do chefe. O cara vem aqui, formou uma filhinha de boa, faço na hora. Nem cansa, né? Nem cansa, nem cansa. Só tô morto só, mas não cansa. Não queima. Não, mas a luva é pra queimar, né? Toma. É plástico. Você sabe que plástico no fogo derrete, né? Toma. Ele não sabe nada de cozinha, Chef. Não muda. Pô, mas isso aqui é química. Yes, science. Burro. Não é nem coisa. Burro, quer corrigir é burro ainda. Burro. O olhinho dele não é lente não, mano. O olho dele não é lente, tá? E a batata da perna dele é grossa de verdade, tá? Eu achava que era efeito. Mas eu tô meio decepcionado. Por quê? Eu vou falar pra ele que eu tô decepcionado. Ele vai entender. Caralho que... Caralho. Para com isso, irmão. Ele é cansado. Olha só, mas eu tenho uma denúncia pra fazer aqui. Você não tem cara de rato. Eu estou muito revoltado. Agora sim. Agora tem, agora tem. Agora tem. Dá o zoom, dá o zoom, meu Edito, dá o zoom. Rapaziada, estamos com ele, Lil. O Homem. Eu não assisto no CS ultimamente, assisto pra caramba. Aham. Aí agora eu voltei a ver, eu tava tranquilinho, na paisana, tranquilão, moleque. Gamo, três rounds já, eu já comecei a... Caralho! E o evento, mano? Tipo assim, estrutura essas paradas assim, maneiro. Muito bem recebido. Depois que eu entrei, os caras já... Pô, já me deram todo o aparato. Ratão, 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 ratão. Falei, cara, eu sou o Vinicinho, caralho. Porra, ele é o Vinicinho, caralho. Aí me baniram do evento. Desculpa, sabe. Pô, no começo eu vi os caras quietinho ali, a torcida perturbando. Só que vou te falar, mano, o brasileiro é assim mesmo, tem que perturbar mesmo. É isso. É isso. Nós vai no país dos caras, eles ficam quietinho aqui, nós é caloroso. É isso, rapaziada. Coisinhas leves, né? Chuuu! Uou! Uou! Paizão, chega aqui comigo e falar um negocinho contigo. Como é que tá lá dentro? Como é que tá a atmosfera? Tá torcendo pra FURIA hoje e pra amassar? Óbvio. É claro. Vai torcer pra quem? Tá legalzinho lá dentro já. A atmosfera já tá boa? Pô, agora começou a ficar bom, pô. A bateria chegou aí. Já tá esquentando aqui já também, né? Já, já esqueci muita coisa. Hoje vai ser como? Vai ter clutch do cacerato ou não? Vai, claro que vai, mano. 100%? Pra começar daquele jeitão. Vai começar daquele jeitão. Vamos ganhar essa porra. Então é isso. É isso. O homem falou, tá falado, rapaziada. Não tenho o que fazer. Ué, perdão. Não atropelou. Sem atropelar o nosso convidado, beleza? É a primeira vez dela. É foda. É foda. Tchau, mozzi. Hum, fala comigo. A gente já passou pelos estandes. A gente já mostrou o que você pode fazer ali na área externa, se você quiser sentar, tomar um cafezinho, fazer seu lanchinho. Fica sozinho, né? E agora a gente sabe que vocês estão esperando aquele momento. Qual momento, Marielzinho? O momento que a gente faz e a gente faz bem pra cara. Que é o momento da bagunça, tá ligado? Que é o momento da resenha. E sabe quem também gosta de uma resenha? Quem? Fala pra mim. Fala pra eles. Rapaziada da Street Games, bebê. Fala comigo. A gente tá... Ai, que braço. Tá queimado. O que você achou do Major do ano passado antes de eu te perguntar desse dia agora? Esse ano é uma etapa diferente, né? Não é a finalzona. Mas... Indefere, tá ligado? Porque a energia tá a mesma. A galera tá chegando junto da mesma forma. Tua expectativa de placar. A gente vai amassar 2x0 seco ou tu quer a emoção 2x1? Não, não, não. Eu quero tomar 1x0 no primeiro round. O quê? Virar gostosão pra ele ficar em choque. Como? Pra gente, é uma realização braba, tá ligado? Que a gente vê ano passado, correndo com as próprias pernas, se esforçando, fazendo o corre acontecer. Mas esse ano aqui, mano, olha o real exemplo disso. Tá todo mundo de credencial. E isso é um passo grandíssimo, tá ligado? Pra gente, pro corre que a gente faz, tá ligado? Pra gente fazer acontecer. E a real é essa, mano. Tipo assim, cada vez mais benquistos, sendo queridos nos lugares que a gente sempre quis estar. Será que eu acho maneiro? Vai chegar nesse momento do vídeo, você que tá aí na tua casa aí, tu vai falar assim, olha lá. Chegou o Vitinho. Vai vir nenhum papo cabeça, porra, moleque só vai falar ai merda, blá 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 blá. Toma. Estamos com ela aqui, a rainha da Arena Nive. Conta pra gente, como é que tá sendo essa experiência pra você? Tá mais uma vez, em mais uma arena, mais um palco. Ah, tá sendo maravilhoso. Acho que é muito especial. Justamente por ser a segunda vez que a gente tem aqui o I Am You. E como que é a energia de você tá lá no meio do palco, com a galera gritando e batucando? Como é que tá sendo pra você toda essa família? É engraçado que o pessoal teve, me marcaram nos videozinhos que me filmaram, eu atrás do palco, eu esperando pra entrar. E a bateria tocando e eu assim... Tá batendo o martelo, o nível é carioca. Esquece, esquece. Me ensina a ter esse sotaque? Eu acho tão bonito esse sotaque carioca. Vai, como é que vai ser o ensino? Tudo que eu ensino? Tudo que você lembrar de terminar em S, tu termina com um X. É. Mas não é só isso, não é só o S. Não é porque tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um jeitinho. É um cantado, um jeitinho. Tem um negocinho. Tem um negocinho. Tem um negocinho. É um temperinho assim. E o clima, e o clima, e o clima. O clima tá gostosinho, filho. Já tamo aqui... Esquece, esquece, esquece. Já tamo aqui dentro da arena, bagulho tá doido, pega a visão aí, ó. Grava pra eles, Raul Rafaela. Fala, Juzão, como é que cê tá? Cê tá bom? Bem demais, e você? Tranquilo, tá curtindo aí a emoção da arena, da galera aí? Tô, e eu já tô me esquentando também pra FURIA. Pra FURIA arregaçar herói que nós podemos comemorar o sábado também. A vingança, né? Que? Que que há? Que que foi? No Carioca, porque é calor. Carioca geralmente é bermudinha, pá. Já tá no clima, pô. Carioca se mexe assim? Sim. Então eu tô em casa. Tá em casa. Foi tudo bom? Foi tudo bom, mano. Como é que cê tá? Tô bem, eu tô bem. Como é que tá o seu coração, a emoção de você tá aqui nesse evento? Já tinha vindo aqui? Já veio no Major e tal ou não? Mano, tá uma doideira, rapaziada. Eu vim no Major sim. Foi a maior experiência da minha vida. Foi algo incrível. Tá sendo muito da hora o evento aqui. Eu tô me surpreendendo bastante, velho. Tá incrível. De novo. Qual que você acha que a gente vai dar uma revanche à altura do que foi no Major pra cima da Heroic? Cara, eu já sofri muito com a Fúria, então hoje eu espero parar esse sofrimento. 2-0 seco, 16x3 e 16x7. Nossa, gravou! Esquece! 16x3 e 16x7. Editor, anota aí porque se for isso aí, ó, já vai ganhar um bolão de ganhar nada. Então... Estamos aqui com ela, Bá Gutierrez. Bá Gutierrez. Bá Gutierrez. E aí, o que cê tá achando do evento, Bá? Tá gostando? Eu tô amando. Meu, como eles conseguiram fazer ainda melhor do que no ano passado? A área da Intel tá ainda melhor. E a arena tá linda, cara. Eles pegaram, tipo, um template lá da gringa. Fiquei assim, meu Deus do céu. Tá muito maneiro. Ué, Oba! Terceiro mapa. Ai... Qual é a tua expectativa aí? A gente vai conseguir... Como é que tá? Nada é impossível. Exatamente. Uma sexta-feira carioca, nada é impossível. Exatamente. Olha a lua, tá vendo? Aquela lua ali no céu. Então, ela tá falando que a Fúria vai ganhar! Pó, 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 pó. Não? Não? Não, vai ganhar, vai ganhar. Eu tô procurando a lua. Eu tô procurando a lua. Meu emprego, pelo amor de Deus. Terceiro mapa, né? É, rapaziada. Vamos de terceiro mapa. A gente acabou perdendo no segundo mapa, que era o nosso mapa de escolha. Mas a gente ganhou no mapa de escolha deles. Exatamente. No terceiro mapa também. Bom, eles fizeram a obrigação deles que foi ganhar no que eles pegaram, né? Não, foi ao contrário. Ao contrário, né? A gente ganhou no que eles pegaram e eles ganharam no que a gente pegou, tá ligado? Troca justa. Uma troca justa. Mas hoje não é dia de troca justa, irmão. Exatamente. Hoje é dia. Hoje não é dia de troca justa. Hoje é dia de fulha e a gente vai bater nesse safa... Ô, rapá. O que tá fazendo aí, cara? Vai tomar no... Ai! Acabou. Quero papo mais não, mano. Ah, ó. Ano que vem a gente tenta de novo, cara. Não, mano. Não. Os caras vêm aqui, tá ligado? Na minha casa. Abre minha geladeira. Bebe da minha água. Toma do meu refrigerante. Dá um beijo na bochecha da minha mãe e vai embora. Nem conheço os caras. Não, tô boladão. Quero mais, só quero trabalhar. Que isso, cara? Que isso? Ó, é isso aí, né, rapaziada? Deu ruim, né? Voltaremos mais fortes, né? De novo, né? Bom, tem muito o que fazer. A gente ficou triste aqui na situação, mas... Brabão. Eu sou profissional, tá ligado? Rapaziada, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Infelizmente, perdemos. Brabão, brabão. Tá ligado? Caralho. Aí, tu já tá começando a soltar, né? Não, peraí. Rapaziada, muito obrigado aí. Tá ligado? Se você gostou do vídeo, vai fazer o quê? Se inscreve, deixa o like, comenta aí, mano, onde cê quer ver a gente fazendo bagunça, cara. Né? Fala pro Bielão, ó o Bielão lá, ó. Felizão lá, ó. Meu nó tá com conta como? Participou do... Já que tá feliz, porra? A gente perdeu o caralho. Agora eu vou embora mesmo, porra. Ah, vai tomar no... Moleque burro. Vou cagar, cara. Vambora, Bielão. E no final, sobrou eu com a câmera, que eu não sei se tá dando o enquadramento certo, mas... É isso, gente. É isso, gente.